Olá mundos do YouTube, hoje eu sou o Daio Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui num sítio um bocadinho diferente, estou aqui num parque e está um belo dia de sol e hoje decidi apresentar para vocês o segundo episódio de como treinar artes marciais em casa. Bom, no primeiro episódio eu fiz uma demonstração de mobilidade básica, os golpes básicos, usando o estilo do Kion, que é basicamente um dos três capas do Karate, mas hoje o treino vai ser muito diferente, hoje o treino vai ser focado em core, para quem não sabe o core é basicamente todos os músculos constituídos da zona abdominal e da lombar, e quando digo abdominais também estou a incluir obliques, basicamente o core é um dos músculos mais importantes nas artes marciais, porque graças a ele dá-te estabilidade e faz com que consigas fazer a transferência de força, também ajuda-te no equilíbrio, tu podes até ter umas boas pernas, mas se tu não tiveres nenhum bom core, tu vais desequilibrar com bastante facilidade. O core também é extremamente importante, como por exemplo, tu queres usar a força das pernas nos braços, se tu és um bom core isso é possível, fazes a transferência da força para os braços, um exemplo prático disso são os boxers que se repararem, os pugilistas e os kickboxers, se reparar, a maioria deles dão socos com as pernas dobradas, mas eles usam muitas vezes a força dos socos não tem a ver com o braço e sim com a perna, e graças a um bom core que vai fazer a transferência, e o mesmo se pode inverter, usar a força nos braços, nas pernas, e o foco de hoje vai ser basicamente o treino de core, não vou focar em muitas mais coisas, um bocadinho de treino assim, uma mobilidade também vai estar incluída, porque nestes treinos é sempre importante mobilizar-nos, mas o foco principal vai ser o core, mas tudo precisa de ocupar o sexy, ir numa casa ou num sítio para vocês treinarem, ok? Então sem mais de hoje siga ver este treino de como treinar os marciais em casa, parte 2, episódio número 2, então é isso malta, fica aí com o treino já, ah! Antes de começarmos o vídeo do 2º episódio de como treinar os marciais em casa, vou introduzir nos vídeos de desporto quais são os músculos trabalhados nestes exercícios e as suas respectivas localizações. Esta introdução já foi realizada no 1º, 2º e 3º episódio das 5 variações das pull-ups, bem como no 4º episódio das variações de flexões, no 1º episódio de como treinar os marciais em casa e nos vídeos de treinos adaptáveis para os marciais onde foram trabalhados os membros superiores e inferiores, também foi feito um treino de velocidade, um treino de cardio, um treino de explosão e o treino de impulsão, ok? E agora será feita a introdução neste 2º episódio de como treinar os marciais em casa. Em todos os vídeos em que estou a realizar exercícios físicos, explicarei quais são os músculos envolvidos, proporcionando uma breve aula de anatomia para que possam compreender como os músculos funcionam, contribuindo para melhorar a estética, força e performance. Então, os músculos que nós vamos trabalhar neste 2º episódio de como treinar os marciais em casa vão ser os músculos do adutor, ok? Que são os músculos do interno da coxa, os abdominais, ok? O reto abdominal que fica localizado na frente do tronco, ok? Depois temos o corpo, que basicamente são os músculos do tronco, um conjunto de músculos que inclui o traverso abdominal, os oblíquos e o reto abdominal. Depois temos os quiotibais, que são os músculos localizados na parte posterior da coxa, os músculos do quadril que ficam situados ao redor da articulação do quadril, ok? Depois temos os oblíquos, que basicamente são os abdominais laterais, ok? Que ficam localizados ao longo dos lados do tronco, ok? E por fim nós temos a panturrilha, que fica com o músculo localizado na parte posterior da perna, ok? E que basicamente é o músculo que todos os bodybuilders gostam de treinar e que é um músculo bastante difícil, ok, malta? Treinar, mas que fica muito estético, ok? E agora que vocês já sabem quais são os tipos de músculos trabalhados neste 2º episódio de como treinar os marciais em casa, bora treinar em casa! Ha! Ha! Siga melhorar os nossos jazos marciais! Ha! Então, malta, agora vamos começar o nosso treino de dados marciais, ok? Como nós sabemos todos, nós começamos por um treino de mobilidade e este treino não vai ser diferente, ok? Hoje o foco, como disse o ministro do vídeo, vai ser focado mais precisamente em exercícios do core, ok, malta? Então basicamente é isso, seja treinar! Ha! Ha! Ok, malta, vamos outra vez recapitular os movimentos básicos que fizemos no vídeo anterior. Basicamente nós temos o Kion, que basicamente são os conjuntos de movimentos básicos do cara a deixar tocar, mas na maioria das jazos marciais nós conseguimos fazer exatamente de forma igual, ok? Posicionamos o nosso punho desta forma, assim, ok? Ou seja, o polegar entre estes dois aqui, ok? O que nós vamos basicamente fazer é colocamos aqui encostados aqui à barriga, enquanto que o outro fica, talvez ficando, não é para vocês durarem o pulso, ok? Ficar assim e lentamente fazem a troca, ok? Pronto, mas isto seria o movimento básico que nós fizemos no episódio anterior, ok? Pronto, malta, estes foram os golpes básicos que eu aprendi, hoje vai ser um treino de mobilidade e core, ok? Então vamos agora passar para a segunda parte do episódio, agora vamos passar para a nossa primeira parte, que é nada mais nada menos que de mobilidade, ok? Isto foi só um resuminho do que é que nós fizemos no episódio anterior, ok, malta? Ok, malta, para nós começarmos o nosso primeiro treino de mobilidade, o que é que nós podemos fazer? Nós basicamente podemos esticar uma perna assim, com os joelhos, e nós, a primeira coisa que nós podemos fazer é esticar a perna, ok? Colocar um joelho atrás, e nós esticamos a perna assim, ok, malta? Isto vai fazer isto, vai ganhar aqui esta parte da perna, mais os adutores, ok? O nosso objetivo é nós equilibrarmos assim, o mais tempo que conseguimos, ok? Aguentarmos até não dar mais, ok? Isto vai fazer com que nós conseguimos alugar os adutores, que é a parte aqui das virilhas, ok? Tanto o homem como a mulher, ok? E que vai ser que mesmo certo para nós conseguimos esticar as pernas ao mais alto possível, ok? Aguentarmos o máximo que conseguimos, isto também vai esticar aqui esta perna toda, ok? E o que nós fazemos agora é trocarmos a perna, ok? E lembrarmos como atentar os joelhos, e nós ficamos nesta posição assim, ok? Isto vai, o nosso objetivo é nós conseguirmos esticar a perna ao máximo que conseguimos, ok? Portanto, como vocês vão ver, vai lá. Vai, este é um exercício de nível muito básico, ok, malta? Vai esticar aqui esta parte do corpo, ok? E aqui os adutores, que é a parte principal, ok? Muito bem. Espetáculo, a mobilidade assim topa. Uma coisa que nós podemos fazer a seguir é, num dos vídeos de flexão que eu vos mostrei é, basicamente, a flexão em T. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos colocar-nos nesta posição assim, malta, ok? Com as pernas tão bem esticadas, e aguentar-nos nesta posição assim, ok? Determos basicamente as costas e orelhas, e esticarmos as pernas a seguir, isto também. O foco disto, malta, é sempre os adutores, ok, malta? E, de verdade, isto é para caralho. Mais uma vez, tentando aguentar o máximo de tempo conseguido, ok? Basicamente repetimos estes três exercícios, mobilidade, três vezes, ok? Com poder verificar isto, custa muito. Porém, é só aguentar-nos um bocadinho, não é? Ok, depois de aguentarmos, nós basicamente o que podemos fazer é, formos um joelho de lado, e o nosso objetivo é tentarmos tocar, assim como, meter as mãos assim ao lado do joelho, ok? E tentarmos sentarmos por cima da perna, ok? E agora é só aguentarmos o máximo que conseguimos também, ok? São estes os quatro exercícios que nós vamos fazer, e vamos repetir três vezes, ok? E o descanso é muito curtinho, em 15 segundos, ok? Entre cada, o descanso é 15 segundos, basicamente, entre cada onda. O nosso objetivo é sentarmos em cima do joelho, e esticarmos para o outro modo reto, assim como vocês podem estar a verificar. E isto vai alongar os adutores, que é a parte principal do nosso corpo, que faz a mobilidade de transição, para nós conseguirmos dar conta de pés mais altos, ok? Pronto, basicamente agora vocês repetem isto quatro vezes, ok? E o descanso entre cada ronda são, basicamente, 10 a 15 segundos, e basicamente vai acontecer o que vocês vão fazer, até não aguentar mais. Eu tenho que despechar a fazer este vídeo, malta, por isso eu peço imenso desculpa não estar a repetir muitas coisas, ok? Isto vai ser uma tranquilidade básica, ok? Agora vamos passar para um tópico, ok? Que é o que vocês viram para aqui. Core, ok, malta? Eu como expliquei neste vídeo, o core é o conjunto de músculos de lombar, e dos abdominais, que são os retos, os oblinhos, ok? Basicamente é o músculo mais importante para a maioria dos esportes, porque como disse no início, e dá-te estabilidade, dá-te coordenação motora, dá-te mobilidade, e consegue fazer tal transferência das forças das pernas para os braços, e dos braços para as pernas, ok? E para nós que começamos o nosso treino de core, nós vamos fazer um exercício muito simples, qualquer um que consegue fazer, que se chama abdominais, ok? Isto acho que todas as pessoas sabem o que é que é, não é? Colocamos os pés assim, como se fossem assentados aos chinês, e o que nós vamos fazer é só o dominar, ok? Vamos fazer entre 10 a 12 repetições, ok? Pronto, eu não sei se honestamente, eu não sei se honestamente fiz mais seguro que 12, mas pronto, agora vocês vão fazer 12 repetições, e 4 rondas, e entre as 12 repetições, 4 rondas de um descanso em 30 segundos entre cada ronda, ok? O que nós podemos fazer, a seguir malta, é All Rock, como é que este movimento funciona? Colocamos assim, os braços nesta posição, esticados, ok? Por acaso eu tenho um bocadinho de imersão, que eu não vou conseguir gravar muito bem este exercício, mas vou tentar a mesma, ok? Basicamente, o braço esticados, ok? 3 esticados, e o que nós vamos fazer é, quando voltamos para cima, metermos esta posição, e depois vamos para baixo, ok? Aqui fazemos 12 repetições, ok? Pronto, este é um All Rock, ok? Agora vamos passar para o próximo, que tem a ver com os viados, ok? E nós temos dois estes que fazer, ou fazemos eles, com as duas pernas, ou fazemos na lateral, eu vou escolher o movimento lateral para vocês, malta, ok? O que vai acontecer? Na mesma posição da abdominal, eu espero que vocês conseguem ouvir bem, eu vou basicamente, levantar a perna esquerda, vou levantar e tocar com o meu braço direito, com a perna esquerda, está agora um gajo da moto a passar, que louco. O que vai acontecer? Eu espero que vocês conseguem ouvir bem, basicamente, quando tem braços esticatorais, 1, ok? E basicamente vão ser os viados de um lado de trás, fazer 10, 12 repetições, mesmo por cima, 4 rondas, e um descanso de 60, aliás, um descanso de 30 segundos de cada ronda, ok? Pronto. Ah, espetáculo! Isto custa, malta, isto custa, ok? E agora, podemos fazer um exercício também muito bonito, não é? Basicamente é a prancha, ok? Geralmente a prancha, nós fazemos no ginásio, no mesmo ginásio, em 30 segundos, ou 60, que é o mínimo que ficou a 1 minuto, ok? Mas no caso aqui é a prancha, eu vou fazer à vossa vontade, ou seja, ou seja, basicamente vou fazer a prancha, até não aguentar mais, mesmo por cimento, 4 rondas, e um descanso de 30 segundos de cada ronda, ok? A prancha, acho que todos acham que é que é, não é? Basicamente é um exercício muito popular, inclusive teve o marinheiro, o mandigo marinheiro, dos Estados Unidos, que se não me engano fez, dois dias seguidos de prancha, não sei, já não me lembro da hora, mas se não me lembrar, pois vou colocar-me o vídeo, qual é o recorde, ok? Como é que funciona, malta? Pernas assim, braços assim, eu não sei se vocês conseguem ver bem, e basicamente, temos que manter a barriga, não úmido do chão, nem assim todo para cima, e assim as costas... E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL E PARRASIL E A CIDADE NO BRASIL SEM US 정도로 A CIDADE NO BRASIL base, mas que eu tenho a certeza que este treino já vai melhorar-me muito, ok? Então é isso. Ah, aspecto! Então foi este o vídeo do segundo episódio de como treinar os marciais em casa. Malta, aspecto, tenham gostado, já saibam logo por favor e subscrevam tudo para a divulgação do canal. Digo que este treino foi bastante útil para vocês, digam aí se vocês conseguiram safar-se, malta, ok? Eu acredito que estes exercícios, pelo menos uns 5 delas, vocês vão conseguir fazer com bastante facilidade, ok, malta? Pois digam aí se este treino de artes marciais em casa melhorou as vossas artes marciais mas, no geral, na performance, sejas de um lutador taquando, kickboxing, boxing, Muay Tai, Karate, let way, qualquer coisa desse género, ok, malta? Ou mesmo o wrestler, ou mesmo o Brazilian Jiu Jitsu, ok? Qualquer destas artes marciais. Digam-se este treino que os facilitou bastante, ok? Vai estar aí uma playlist, se não me esquecer, ok, na descrição e um card a aparecer, ok, a mostrar a playlist de treinos adaptáveis para artes marciais, que no caso são treinos que vocês podem fazer no ginásio e que vão ser adaptados para artes marciais, ok? E que vamos focar em várias coisas, ok? Membros superiores, inferiores, velocidade, cardio e agora que vai sair o vídeo que saiu nesta sexta-feira 13, oh meu Deus, terror, ok? Que basicamente é o treino explosivo, ok, malta? E digam aí se tudo correu bem para vocês, ok, malta? E não tenham problemas em tirar dúvidas, que elas vão ser sanadas, que não tenham vergonha, não fiquem com vergonha de tirar perguntas, mesmo que elas sejam suas dúvidas, ok? Vergonhoso é ficar com dúvidas e depois passar e depois vocês ficam em... não sabem o que é onde fazer, ok, malta? É isso, então perguntaram-se, e que com vocês dá o Costa Tigla pelos da Costa, valeu galera, e nós vamos ficar bem, abraço, porta-se, ah, fica bem, abraço, ah, porta-se, abraço. Música Música Música